E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João do Critical Hits, esse é o Diego Melo e a gente experimentou o For Honor aqui na BGS e vamos falar um pouco as nossas impressões em relação ao jogo. Diego, você dê suas impressões. Ah cara, achei um jogo bem legal, um jogo diferente, na descrição dele ele fala que ele é um Hackslash, mas eu senti que ele tem uma pegada meio de MOBA, porque tem uns Minions e tal. Me deu uma sensação que ele é uma mistura de Tivory com MOBA em terceira pessoa, assim, promete, é um jogo bem diferente, bem legal, cara. Bom, as impressões que eu tive foram parecidas com a do Diego, eu achei os controles um pouco difíceis de aprender no começo, mas conforme o jogo vai desenrolando, você vai dominando. É até uma dinâmica bem interessante de defesa e ataque ali, você usa bastante os botões, tanto o mouse quanto o control e tal, e é um jogo que tem uma movimentação um pouco travada, porém, nada que... Nada que impeça a jogabilidade. É pra jogar com os amigos, então eu indico pra quem tem bastante amigo e curta jogar o jogo em conjunto, né? Então, ele é um jogo de arena, é um jogo multiplayer de arena, bem de combate, bem focado no combate. Eu acho que vai ser bem interessante, o Ubisoft que tá desenvolvendo, vai ser lançado dia 17 de fevereiro. Então, quem vier aqui na BGS já vai ter uma ideia, e quem não tiver, provavelmente vai aguardar, acho que vai ser um jogo que vai mexer um pouco aí com o mercado. Então é isso, gente, a nossa impressão do For Honor aqui na BGS, espero que vocês curtam. Eu sou fã de vocês, eu posso tirar uma foto? Opa, por favor. Eu sou fã de vocês, 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 eu sou fã Obrigado.